Saudando os nossos internautas, nós reencontramos para trabalharmos, discutirmos a figura da violência, da criminalidade, da segurança pública no nosso país. O que preocupa a todos, a insegurança, ela tem atingido todas as camadas sociais. E as camadas sociais, independe tanto social quanto econômica, enfim, temos acompanhados pelo Brasil inteiro, cada dia mais o ser humano mais violento, mais agressivo. A gente acompanhava essa semana uma reportagem da Grande São Paulo, se não me falha a memória, de um senhor de idade avançada, ele vendia balas e foi assaltado por uma quadrilha que retirou todos os doces, chocolates, enfim, da sua Kombi, trancou dentro da Kombi e colocou fogo. Até a última informação que eu tive, estava em estado gravíssimo, com perto de 90% do corpo com queimaduras. Também ventila em todas as redes de comunicação a figura também de que nós temos um homicídio, um duplo homicídio, de um jovem que foi cobrar a droga, dívida de droga de um outro traficante, não estava, e acabou matando os dois irmãos, uma irmã de 13 anos e um irmão desse que estava devendo a ele de 9 anos. Então, se nós começarmos a citar, nós vamos ver muitas violências, muitos atos de desrespeito à vida, algumas questões que cabe discutir. E para esse debate, para essa conversa bem informal, hoje, um grupo extremamente qualificado, já puderam, os nossos internautas já puderam observar, três lindas mulheres que me acompanham, estou feliz, alguém vai perguntar, estou feliz sim. Então, deixa eu apresentar as nossas amigas, nossas debatedoras para essa noite. A minha esquerda, então, é Flaviano Suzy Teixeira Giopo, psicóloga, pós-graduada em Psicologia do Trabalho e das Organizações. A minha direita, aqui bem próximo de mim, é Mara Martins Elfeld, mais ou menos isso, assistente social. E na minha, bem à minha direita, nossa convidada para esse debate, Tatiane Chuzzi, da Cruz, assistente social. Então, eu quero começar com a Mara, pela tua experiência, pela tua vivência, pela tua profissão. O que nós temos hoje nessa sociedade? Nós temos o que? Uma sociedade falida? Nós temos uma família doente? Nós temos valores perdidos? Nós estamos perdendo a fé? Estamos longe de Deus? Nós estamos perdendo o amor entre as pessoas? O que se pode tirar de um diagnóstico desse conjunto todo social? O que nós temos nesse processo? Qual é a dificuldade? Avançamos nessa violência, nessa criminalidade? As pessoas estão perdendo a fé e os valores para com o seu semelhante. O que nós temos, na verdade, nesse contexto? Boa noite. Boa noite, internautas. Na minha concepção, eu sou assistente social há 26 anos, adoro a minha profissão, mas eu tenho percebido que a violência tem aumentado bastante. E, pela minha experiência, o que está levando esse aumento da violência é a drogadição. Uma educação onde os pais não estão assumindo o seu papel, enquanto pais estão passando essa paternidade para terceiros e quase sempre é o traficante. A escola, por sua vez, está tentando acolher o seu aluno, porém, muitas vezes eles desistem muito cedo. Existe uma baixa frequência, mas isso não significa, no meu ponto de vista, que está tudo perdido. Nós trabalhamos com famílias, né? Eu represento, há 10 anos estou com o Bolsa Família e eu vejo que as famílias, algumas delas, entram nesse perfil de não tem mais o que fazer, eu lavo minhas mãos, meu filho não tem jeito, eu não tenho emprego, eu vou ficar dependente. É, eu vou ficar dependente do poder público. Mas, por sua vez, muitas, muitas estão se esforçando para conseguir mudar essa realidade. O que falta, no meu ponto de vista, é nós, poder público, em todas as esferas, começar a assumir o seu papel real de oportunizar uma educação, oportunizar o emprego, oportunizar a cultura, fazer com que a criança, o adolescente, a família tenha outras ocupações e que consigam, com isso, sair desta vulnerabilidade e se colocar menos em vulnerabilidade? O que significa, para vocês, internautas, poderem entender? Para mim, está aumentando, realmente, a insegurança, está aumentando a agressividade das pessoas, Deus, como evangélica, luterana, Deus está em toda parte, nós é que temos que acolhê-lo, né? Estamos longe deles? Algumas pessoas estão se afastando porque estão perdendo a sua essência. No momento que tu te envolve com a droga, tu perde toda aquela força porque ela se torna maior. Então, a saúde também tem que se preocupar com isso. São todas as políticas públicas, né? Mas, não é um momento, na minha concepção, não é um momento generalizado. E sim, a consequência dessa intromissão da droga na vida das pessoas é que está levando a ser uma coisa muito agressiva. E a mídia coloca isso a todo pano, né? Tu liga a televisão, tu não vê coisas boas, tu vê coisas ruins. É, se pegaram os olhos, se me permite, já que nós estamos fazendo um bate-papo aqui, hoje já tem dados que em torno de 92% dos temas da mídia são violência e criminalidade. Homicídios, latrocínios, droga, sequestro, tortura, enfim, assalto de toda a ordem. Olha, isso é um número muito alto. Então, assim... Vai se criando um valor social. Tem, tem algumas, alguns anos atrás, tinha umas propagandas bem legais, assim, que a gente via até da própria Globo, né? Onde ela colocava que o menino de rua que foi, estudou, conseguiu crescer, era escritor. Então, esse outro lado de tu poder superar é que não está sendo mostrado. Que é possível superar. Que é possível superar, né? Então, isso é uma falha nossa e eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza que está muito legal essa tua proposta de trazer o tema para o público, para nós discutirmos, para o internauta começar a pensar qual é a sua, enquanto pessoa, enquanto cidadã, o que que eu posso fazer nesse meio todo, né? Porque se eu desistir, nós desistimos de nós mesmos, da minha família, da minha filha, do meu mundo. No momento em que eu desisto, eu digo, realmente, não tem mais solução. Me assusta isso. Porque o que nós vamos deixar? É real, essa colocação que tu faz, vem ao encontro daquela, assim, não podemos nunca perdermos a condição de nos indignarmos, né? Não perder nunca a condição de se indignar com as coisas. Porque a hora que tu perder a condição de te indignar, tu acaba dizendo que está tudo certo. Que tu não tem mais força para reagir, né? Que o sistema, que nós como sociedade, como tecido social, não temos mais força. E isso é muito complicado. É assim, ó, é jogar a toalha. Vamos no popular, é jogar a toalha. E ir jogando a toalha, quem é que paga por isso? Todo mundo. Os justos e os injustos, tá? Então, eu vejo importante essa tua posição, na medida em que tu traz a escola como um agente importante, mas tem um outro elemento que interfere nesse processo, que é a própria droga. E a droga, eu falo aqui em droga lícita e falo em drogas ilícitas. Sim. Nós temos aqui, recentemente, um país vizinho aqui, o Uruguai, que acabou legalizando a maconha. E eu fui conhecer um pouquinho, só para nós relativizarmos o grupo aqui, o que tem por trás disso? Nós temos hoje, por trás disso, pessoal, uma grande indústria fumageira no mundo inteiro, que perdeu 87% do seu capital de giro. Então, o que veio buscar essa indústria fumageira? Um outro mercado de trabalho que possa ocupar o mesmo parque industrial. Porque fazer o cigarro da maconha e fazer o cigarro do convencional, a maquinária é a mesma. As terras que vão plantar é a mesma. O agrônomo, todas as equipes de suporte são os mesmos. Então, eles estão tentando o quê? Salvar a indústria fumageira, buscando um outro ente para usar esse aí, ganhar muito dinheiro. A figura do Uruguai entra numa estratégia de guerra que nós chamamos de cabeceira de ponte. Tu vai, ocupa, e dali tu vai ocupando os outros territórios no entorno. Então, assim, depois de dominar o Uruguai, o objetivo não é o Brasil ainda. Eles precisam fortalecer isso com outros países no entorno, e aí vem a Argentina, vem o Paraguai, para depois estar fortalecido isso e engolir o Brasil. E o Brasil hoje, como um país continental, tem um mercado gigantesco nesse processo. Então, as coisas não acontecem por acaso. A gente vê, muitas vezes, notícias na televisão de determinadas coisas. Elas não são simplistas. Não vem um processo natural, simplista, chegando à nossa casa, ao nosso colo, é o natural. Não! Tem uma grande estratégia por trás disso. Tem muito dinheiro por trás disso. Muito, muito dinheiro. Então, eu sempre digo assim, o caos interessa sempre para alguém. Sempre para alguém interessa ao caos. Hoje, a questão da droga, quem é que lembra? Há bem pouco tempo, na implantação de uma comunidade no Rio de Janeiro, chamado Morro do Alemão, na instalação de um OPP, onde foram presos alguns traficantes. E um deles diz, a cada um milhão de reais que ele compra em droga, ele transforma aquilo ali em 11 milhões. Lá no Morro do Alemão. Vamos pensar assim, qual é a empresa? Isso ele diz que fazia em menos de 30 dias. Em menos de 30 dias, tu pega um milhão e transforma em 11 milhões. Qual é o negócio? Um negócio legal que dá uma rentabilidade nisso. Então, assim, como é que se derruba isso? Primeiro que nós temos que entender que não tem solução simplista para um problema complexo. Começa por aí. Fazer um ato que isso está resolvido. Ah, vamos mudar a maioridade penal. Caiu para 16 anos, está tudo resolvido. Não é expressão de verdade. Se não atacarmos em todas as áreas, e aí vem todos os entes, tem que ser tratado. Acho que a família tem problema, a escola precisa estar mais instrumentalizada, mais preparada. A fé precisa estar mais perto das pessoas. Elas precisam potencializar mais o amor entre as pessoas. Eu vejo como a fé, a igreja, a crença, enfim, como um dos elementos importantíssimos para contemplar isso. Mas já ouvimos a Mara, vamos ouvir a Tatiana. Nessa figura, Tatiana, assim, como é que tu vê esse diagnóstico hoje, assim, tem saída, não tem, se tem uma luz no fundo do túnel, onde é que está essa dificuldade toda aqui, assim, na tua experiência? Eu acredito, assim, ó, como tu disse, a gente não pode fazer uma leitura superficial do que é a violência, causa e efeito, né? A gente trabalha com alguns grupos no nosso local de trabalho, e hoje, inclusive, foi falado sobre violência e sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu sempre procuro trazer que a violência, ela é inerente ao ser humano, né? É uma dimensão do ser humano. Não tem como tu anular isso. Então, mas de que forma a gente vai canalizar isso, né? Até que ponto a gente pode expressar essa violência? Porque a violência também faz parte da sobrevivência do ser humano, né? Então, a gente também falou sobre o ECA, né? E muitas pessoas se posicionam contra o ECA e tudo mais em função disso, dessa questão da maioridade penal, de não sei o quê. E também tem a questão da exploração da mídia em relação à violência, né? Aquele dado que tu trouxe de... Complicado. 92% das notícias serem notícias de violência, de criminalidade. Exatamente. E tem um sensacionalismo muito grande em cima disso e qual é o interesse das pessoas que fazem. É por isso que tem muitos casos hoje de justiça com as próprias mãos, que a gente está vendo muito, né? Na TV, isso. Então, a gente sempre estimula as pessoas que a gente atende nesses grupos a fazer um olhar crítico da situação, né? De não fazer um pré-julgamento do senso comum de que... Não, o que está por trás disso? Quais são as outras opiniões? Tem duas versões. Todas as histórias têm dois lados, né? Acho que é três, quatro, cinco. Então, acho isso, assim, que a gente tem que fazer uma leitura mais aprofundada do que é a violência e qual é a relação do ser humano com a violência. Essa questão que a Tatiana colocou para nós, ela é importante porque o ser humano, ele é dotado de bondade e de maldade. Nós podemos escolher o que nós queremos potencializar ou não, né? E isso tem um conjunto de elementos que vai fazer com que potencialize um ou o outro, né? Mas nós vamos para o nosso primeiro intervalo. No retorno, então, vamos ouvir a posição da nossa psicóloga para trazer a sua posição, a sua concepção dentro desse tema. Um minutinho e já voltamos. Um minutinho e já voltamos.